Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão setenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que gira Gira Bailando no ar Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está...